Tu és o teu único limite Ei, ei, bem-vinda e bem-vindo Tu és o teu único limite O poder da mente não tem limites A pessoa é o seu próprio limite Tudo o que podes pensar, desejar, imaginar Podes realizar Um dia o avião não existia O ser humano imaginou-o E o avião tornou-se realidade material Horizon Sweet Marden inicia um dos seus livros A alma obtém tudo o que conceber E realmente desejar Abra os olhos Desperte Entre na sua verdadeira realidade Assuma a sua grandeza Ponha a mão no seu ser maravilhoso E seja feliz Saudável Rico Cheio de amor Tu és o teu único limite Que tenhas uma ótima semana Em paz Aproveita a vida Até amanhã Uma coisa que me tem ajudado imenso na vida É É tão simples quanto isso Que é Olhar